Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Acessando o Blue Link, você poderá acionar comandos do veículo. Veja como é fácil. Para acionar as luzes de emergência, basta acessar o menu do app, clicar em Controle do Veículo, Luzes de Emergência e digitar o PIN. No mesmo menu, você também pode acionar alarme ou destravar as portas. Basta realizar os mesmos passos, escolher o que deseja e digitar o PIN. Por 10 minutos, você não precisa digitar o PIN novamente. Apenas será necessário após esse período. Também é possível ligar ou desligar o veículo. Para isso, acesse a função Iniciar o Motor e digite o PIN. Caso tenha desligado o carro e deixado o ar-condicionado ligado, ao ligar o carro, o ar-condicionado ligará junto com o motor. É muito conforto e refresca qualquer dia mais quente. Viu como estar conectado ao seu Hyundai torna tudo muito mais fácil? Inclusive se você é assim como eu, que nunca sabe onde deixou as chaves. Descubra essas e muitas outras funcionalidades no nosso site.